Bom dia a todos e todas, agradecendo a presença de todos, nobre deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, enfermeira Rejane, deu o nosso relator, deputado Valdeck, agradecer também a presença da a representação da Supervia também está presente aqui, mas eu gostaria de destacar a importância da aprovação do relatório do dia de hoje. Então, vou fazer a abertura aqui, às 10 horas do dia 10 de outubro de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar denúncias, apurar interrupções no serviço de trens, atraso entre os horários de chegada e partida, superlotação das composições durante as viagens, acessibilidade nas estações, retorno do ramal Santa Cruz, central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviços de transporte forviado no estado de janeiro, Supervia. E contando com a presença do senhor deputado, deputado Luiz Paulo, deputado Marta Rocha, deputado enfermeira Rejane, nosso relator, deputado Valdeck, e vamos ver se o deputado E. Marco, ele vai participar ou não, e o deputado Dionísio Lins. Então, dou por abertos os trabalhos da segunda sessão, da sessão de encerramento, com a votação da redação final do relatório da conclusão da CPI. Votação e comentários. Queria aproveitar a oportunidade, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck e Marta Rocha, que eu fiz as alterações no capítulo que fala sobre a questão dos banheiros, impondo à Supervia um prazo de 24 meses para ela poder construir os banheiros que não existem nas estações. Isso fica muito genérico. Então, eu quis colocar no texto da CPI que é a responsabilidade da Supervia, que é a concessionária. Ela tem que dar aos passageiros as condições mínimas de ter um banheiro para que as pessoas possam utilizar, até porque faz parte da direita e da dignidade do ser humano. Principalmente quando se trata de transporte público, o banheiro é essencial, tendo em vista que, por muitas vezes, o passageiro fica esperando mais de 40 minutos, um tem chegado, para poder chegar ao seu destino, ao seu trabalho. Então, eu fiz essas alterações no texto, que diz respeito à questão dos banheiros. Queria agradecer imensamente a participação de todos. Vou passar a palavra aos deputados que quiserem fazer eu dar a palavra e depois eu volto para fazer a leitura do texto que foi feita a modificação, se for necessário. Se não for, eu já faço a prova na redação final. Eu só quis deixar claro, Sr. Paulo, que a questão dos banheiros, tem que ficar muito claro, porque foi visitada por mim, pela minha assessoria, todas as 104 estações. Só 20% tem banheiro. É impossível. O usuário do sistema de trem, ele precisa ter acesso a um banheiro e não tem banheiro nas estações. Então, eu quis fazer essa alteração. Presidente, eu ia sugerir a V. Exª, primeiro a senhora dá a palavra ao relator, porque depois a gente faria os comentários do relatório final. Então, o maior presidente da relator, companheiro Valdeque. Obrigado. Presidenta Lucinha, deputada Regiane, deputada Mata Rocha, deputado Luiz Paulo, assessorias, representação da Supervia. Bom, senhoras e senhores presentes aqui nesta sessão final da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro. Na verdade, nós já tivemos uma sessão em que nós apresentamos o relatório. Esta sessão produziu ainda várias sugestões. O que eu tenho a dizer aqui, em primeiro lugar, é que nessa versão hora apresentada, a gente tentou incorporar ao máximo as sugestões que foram feitas naquela última reunião que nós fizemos, quando o relatório foi apresentado na sua primeira versão. Nada nos impede, o Lucien falou agora por telefone, que a gente ainda aprove e, em redação final, faça um ajuste de um outro aspecto do texto, como a questão dos banheiros, mencionada pela Presidenta Lucinha. Também quero ressaltar que aproveitei para anexar três projetos de lei relacionados a temas que nós tínhamos discutido aqui nas nossas sessões e na última. Por exemplo, um projeto sobre a questão da transparência das receitas acessórias, um projeto sobre o sistema de segurança e monitoramento nos trens e um projeto sobre indenização às vítimas e famílias de vítimas de acidentes ferroviários. Eles aparecem anexados ao relatório final. Enfim, e, além disso, na reta final, nós acrescentamos, o Luiz Paulo até lembrou, nos encaminhamentos que serão feitos deste relatório às entidades públicas, oficiais, da sociedade civil, acrescentamos, obviamente, a AG Transp, o TCE e o Instituto Rio Metrópole. Luiz Paulo lembrou, ainda no domingo, que fizéssemos esse acréscimo e foram feitos aqui. Enfim, então, em linhas gerais, é o nosso relatório, que apresenta as questões mais centrais que nós investigamos aqui, seja nas reuniões, seja nas inspeções, vistorias, que nós fizemos pessoalmente, dizendo respeito principalmente a questões relacionadas à tarifa, ao indexador da tarifa, à qualidade do serviço, ao estado das vias permanentes, à situação dos imóveis que integram a malha ferroviária, questões de acessibilidade, questões de acesso a banheiros nas estações, questões de segurança pública nas estações e no entorno das estações. Enfim, acho que os temas principais que a CPI investigou aparecem aqui restituídos no relatório. Lembrando, como fiz questão de ressaltar na introdução, que esse é um relatório em que, embora eu tenha sido responsável pela sistematização, é uma obra coletiva. Os mandatos que parte, o deputado Giovanni Ratinho chegou agora, os mandatos que integram a CPI, todos colaboraram na produção do relatório. Portanto, a própria Lucinha, o vice-presidente Leomar, Luiz Paulo, Marta, Rejane, enfim, todos contribuíram. E também queria acrescentar que a gente introduziu uma sessão já inspirada também na nossa última reunião, ressaltando, que é o item 5.1, algumas conquistas da CPI, na para-154. Algumas conquistas da CPI, elas aparecem no relatório, mas nós sistematizamos. A primeira delas, o deputado Marta Rocha, foi levar o governo a sair da inércia em que se encontrava sobre o tema, a situação de torpor, e o governo acabou sendo provocado pelas iniciativas da CPI, em seguida, a questão do reajuste tarifário, a questão da linha expressa no Ramal Santa Cruz, a questão da segurança na malha ferroviária, enfim, alguns aspectos que aparecem ao longo do relatório, mas que eu decidi sistematizar para dar mais visibilidade, que, ao longo dos trabalhos da CPI, essas conquistas foram sendo produzidas, ou seja, a CPI, Lucinha, não tem só um relatório final, ela tem avanços que foram produzidos ao longo do nosso trabalho aqui, enfim. E aí tem recomendações a todos os órgãos, que nós já tínhamos falado aqui, ao próprio governo do Estado, à Assembleia Legislativa, à Concessionária, evidentemente, ao TCE, à G-Transp, ao Instituto Rimetrópole, à Central Logística e ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, enfim. Então, em linhas gerais, é isso. Não preciso apresentar de novo o relatório, porque já foi apresentado. Na sua organização geral, ele permanece na mesma organização de capítulos, enfim. Então, resumidamente, é o relatório que nós produzimos, que nós já conhecemos, e aguardamos ainda, Lucinha, na sessão de hoje, eventuais contribuições derradeiras que possam ser incorporadas à redação final. É isso. Agradeço muito a todas as assessorias dos mandatos também que contribuíram, não só os parlamentares, mas os assessores e assessoras. E, particularmente, eu quero agradecer também, especialmente, ao Gessé Dutra, da minha assessoria, e mais especialmente ainda, e mais enfaticamente ainda, à Carla Fellows, por suas contribuições à produção do relatório. É isso. Obrigada, deputado Valdeck. Eu vou passar a palavra ao deputado Lúcio Paulo. Eu queria agradecer a presença do deputado Giovanni Ratinho, que é membro de suprente dessa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado por ter vindo, Jardim. Obrigado. Presidente, deputada Lucinha, da CPI, cumprimentando V. Exª, cumprimento a nossa deputada Marta Rocha, a deputada enfermeira Regiane, deputado Giovanni Ratinho, e o nosso relator, deputado Valdeck Carneiro. Primeiro, senhora presidente, para elogiar a tenacidade de V. Exª, que sempre buscou instalar a presente CPI. Foi uma luta de mais de um ano para que isso pudesse vir a ocorrer. E, quando ocorreu, veio em muito boa hora. No item 5.1, como disse deputado Valdeck, lá está descrito, diversos ganhos que esta CPI obteve ao longo desse processo, desde a instalação até o relatório final, mesmo perpassando 45 dias de propaganda eleitoral do primeiro turno das eleições. E aí, deputado Ratinho, a primeira questão fundamental é que a péssima qualidade do serviço que vinha sendo prestada pelos três da nossa região metropolitana vinha tendo do governo do Estado uma total omissão. uma total omissão. Parecia que os trens estavam sendo operados fora do Estado do Rio de Janeiro e fora da região metropolitana. Que o governo do Estado não tinha nada a ver com isso. Então, o primeiro ponto foi a CPI fazer o governo do Estado sair do seu berço esplêndido, do que estava deitado, e acordar para um drama que desorganiza todo o sistema de transporte metropolitano. E, nesse sentido, algumas coisas precisam ser também profundamente destacadas. O primeiro ponto que se discutiu aqui foi o reajuste da tarifa, que era uma proposta de subir de 5% para 7%, 5% para 7 reais, 40% de reajuste. Como fosse possível, em uma região metropolitana com perda de emprego e perda de renda, o trabalhador ter suportar no seu bolso mais 40% de reajuste tarifário. Isso implicaria com que a própria supervia perdesse mais demanda ainda, porque já tinha perdido 50% por conta da pandemia, 50% de demanda. Então, esse foi o primeiro ponto, trazer essa questão à discussão. A segunda, diz respeito exatamente o trem expresso para Santa Cruz, que ainda opera com deficiência, mas é melhor do que nada, como estava anteriormente funcionando só o parador. Terceiro, foi-se observar uma questão absolutamente grave, que é a própria supervia está em recuperação judicial. Quarto, senhora presidente, nas diversas vistorias que foram realizadas, é constatar como algumas estações estavam absolutamente dominadas pelas forças do narcotráfico. Quinto, senhora presidente, o sucessivo roubo de fios e cabos, que ajudam muito a desorganizar a operação do sistema. E também estava se colocando essa questão como se fosse uma questão de normalidade. Estou numerando alguns pontos, porque não se para só aí. A excelência, ao sentar aqui na presidência, destacou a questão dos 20% das estações com banheiro, ou, por via de consequência, 80% não possui. Mas o relatório destaca outras questões. O número de habitações que tem dentro da faixa de domínio. Precisa ter uma política habitacional, pelo menos para esse segmento que está dentro da faixa de domínio, que não pode ter habitação na faixa de domínio, inclusive com pessoas animais transitando na própria via permanente. Outra questão que eu queria destacar, senhora presidente, é o volume de muros que foram abertos e arrebentados, propiciando diversas passagens em nível. E também achando que isso deve ser tratado como normalidade, até a instalação da CPI. fora o estado de conservação do sistema de drenagem, todo assoreado, e as margens da faixa de domínio, todas tomadas por um capinzal imenso. Nem roçar, nem fazer capina se fazia. E mais grave ainda, senhora presidente, em relação à via permanente, o estado de conservação dos dormentes, e até mesmo de parte dos trilhos. Ora, então o diagnóstico, a constatação, a realidade foi mostrada, foi muito dura, e explica o mau funcionamento do sistema. O governo do estado, em período pré-eleitoral, tomou uma medida paliativa, onde fez um termo de ajuste com a supervia, repassou lá duzentos e poucos... Duzentos e setenta e sete. Duzentos e sete milhões de reais, mediante um plano de investimento, mas que esse termo vai até 31 de dezembro desse ano. Isto representa dizer que o governo e a supervia, espero que o parlamento esteja também acompanhando isso de perto, espero, porque o parlamento também, em 1º de fevereiro, muda sua composição. Ele terá que ter uma definição da supervia. Ou vai assinar um termo de ajuste de conduta para atacar todos esses problemas que acabamos de citar e estar relatado na CPI. Ou o estado vai fazer uma intervenção na concessão, vai operar o sistema e vai preparar uma nova licitação, visto que o governador, sistematicamente, diz que este contrato está mal elaborado. Então, veja, senhora presidente, o tamanho do problema que nós estamos vivendo e a contribuição que esta CPI deu. E, ao mesmo tempo, verificar que a agência reguladora não pode regular, visto concurso público inexistente. A central logística também não opera como devia, tanto é que esta CPI propôs, e está no relatório, que o Tributário de Contas audite tudo aquilo que foi concedido, e está aqui, tudo que foi concedido de bens sob a gestão da supervia, ou também os que estão sob gestão da própria central logística. Então, fiz essa pequena síntese, senhora presidente, porque não foi pouco trabalho. E aí queria fazer uma proposta, a V. Exª, o relator e os senhores deputados. Nesses últimos 15 dias do mês de setembro, começou a veicular notícias jornalísticas que a União, associada ao governo do Estado, ia alienar a estação da Leopoldina. Ora, nosso relator, deputado Valdeck, também a deputada enfermeira Regiane, insistiu muito sobre a questão das verbas acessórias. O que são verbas acessórias em uma concessão? É tudo aquilo que não está na bilheteria, quer seja publicidade, quer seja utilização e aluguel de áreas para exploração comercial, etc., etc. Então, eu acho absolutamente inaceitável se alienar a estação da Leopoldina. Ali, na concessão, nesse contrato de repasse dos bens da União para o Estado, mais ou menos ali é 50% da União, 50% do Estado, e também sob gestão da própria supervia. A estação da Leopoldina já é tombada pelo IFAM. É uma estação histórica e faz parte de um processo de instalação e operação e expansão do sistema ferroviário metropolitano de passageiros. Então, eu queria propor à senhora, ao deputado Valdeck, com a anuência dos senhores deputados, visto que eu apresentei um projeto de lei de número 6397, de 22, para que a Assembleia também tombe este patrimônio, que a gente encaminha ali nos dispositivos de recomendações do relatório, que o governo do Estado, sob hipótese alguma, concorde com a alienação da estação da Leopoldina, visto o contexto histórico dela, arquitetônico, cultural, e até mesmo para futuras utilizações, para dali também se extrair algumas verbas acessórias para o próprio sistema. Então, eu queria parabenizar a vossa excelência, parabenizar o nosso relator e todos os deputados que fizeram parte dessa CPI pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, como foi sugerido pelo deputado Luz Paulo, incorporar no relatório final essa preocupação, isso vai ser colocado no relatório, deputado Luz Paulo, para que evite qualquer problema mais na frente que possa ocorrer. Vou ouvir agora a deputada Marta Rocha, em seguida a deputada Rejane, deputado Rastinho. Eu não sei se o deputado Leomar está assistindo, o deputado Dionísio, mas a qualquer momento, se quiserem entrar. Deputada Marta Rocha, por gentileza. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, individualmente todos os parlamentares presentes nessa reunião, e que estavam durante todo o tempo da realização da CPI. eu vou ser muito objetiva, porque já me sinto muito contemplada com a fala do deputado Valdeck e do deputado Luz Paulo. Mas não quero deixar de registrar aqui, presidente, a sua tenacidade para fazer valer a vontade do povo fluminense, que era a realização dessa CPI. Nunca é pouco lembrar que foi preciso esperar um ano ou mais para que essa CPI estivesse instalada, e que nós, como bem disse o deputado Valdeck, já no primeiro momento entendemos que talvez a maior realização dessa CPI foi deixar, ou melhor, tirar da inércia o governo do Estado. Eu não sei se os senhores tiveram oportunidade de acompanhar as declarações pós-eleição da renovação do governo do Estado, se falou até na possibilidade de encampação, porque a CPI foi questionada a todo tempo ao governo do Estado pela qualidade do serviço prestado. Então, acho que esse relatório faz um belíssimo diagnóstico, cumpriu com rigor a sua tarefa de identificar da forma sistêmica, mas também na forma prática, fazendo as vistorias técnicas, que, para mim, foi uma belíssima realização de tarefas. Nós pudemos estar ao lado da população, conhecendo de perto todo o seu sofrimento. Não vou me esquecer do depoimento firme e contundente daquela primeira senhora que esteve aqui conosco no primeiro dia de audiência, e também não vou deixar de esquecer o que é ingressar em um trem e vivenciar tudo aquilo, e as estações tomadas pelo tráfego, tomadas pela construção irregular. Então, tudo isso mostra o tamanho do problema que aqui se teve. Aqui é algo também registrar aqui que foi muito bom perceber que a Supervia acompanhou essas audiências e as nossas reuniões, mas acompanhou também trazendo informações e eu acho que é importante a gente saber que passa, sim, pela concessionária, a efetivação de todas as medidas que aqui estão e que a gente deseja que essas medidas não venham sobre o manto, sobre a vaga da lei, mas que venham também num processo de compreensão, num processo de melhoria da função realizada aqui pela concessionária. Mas eu queria fazer duas observações pontuais. A primeira, sugerir, presidente, que todos os projetos de lei que são elencados aqui, se ao final forem aprovados, que eles sejam imediatamente apresentados, para que a gente possa garantir a composição da CPI de todos os parlamentares que aqui estiveram. E aí acho, deputado Gusto Paulo, que nós também já poderíamos apresentar o projeto do tombamento, que pode ficar ou não. Me parece que foi essa uma sugestão de vossa excelência. Acho que no que se refere lá à estação da Leopoldina. Então, acrescentaria mais um projeto de lei e acrescentaria que, uma vez aprovado o projeto de lei, em plenário, vamos pedir ao presidente se seguindo para que coloque logo em plenário, aprovado, a gente também já apresentaria, ainda na legislatura de 2022, os projetos de lei com a composição aqui de toda a CPI. A segunda questão, e última, é só fazer uma observação, que no item 4, no item relativo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e aí vem lá a apresentação de projetos. E, quando o tal item 4, esse tema foi muito discutido aqui pela deputada enfermeira Rejane, que preside a Comissão de Direitos da Mulher. Mas, no meu entendimento, nós temos uma imprecisão jurídica que precisa ser corrigida. A Lei 4733, de 2006, que, salvo o melhor engano, foi da queridíssima deputada Eroneda Stewart, que cria o Vagão Rosa, ela foi alterada pela Lei 7.250, de 2016, que é a do deputado Jorge Pisciani e minha, que nós, então, estabelecemos o pagamento da multa. E, quando houve a regulamentação do decreto, que se deu um ano depois, que é o decreto 46.072, de 2017, esse decreto é que previu uma graduação de efetivação da arrecadação da multa. Então, 70% vai para o fundo da Polícia Militar e 30% vai para o fundo da Polícia Civil. O que é proposto aqui é retirar tudo isso e mandar para o Fundo Especial dos Direitos da Mulher. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e sei a importância disso, mas não acho justo retirar tudo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a minha sugestão, deputado Valdeck, é que a gente apresente um projeto de lei e aí tem que ver a alteração da regulamentação e que essa alteração a gente preveja, sim. Uma graduação. Uma graduação. Acho que podemos diminuir o valor da Polícia Militar e vamos botar 30% para o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que vai também poder investir não só nas campanhas educativas, mas nos centros de... Porque, para mim, é importantíssimo os centros de referência de atendimento à mulher. E aí, então, a gente também seria mais um novo projeto. E a última observação é o seguinte, deputada Lucinha, eu julgo pertinente que no início da legislatura de 2023, se dará em fevereiro, mas que em março nós possamos estar pedindo uma audiência pública à Comissão de Transportes para verificar a efetivação dessas providências. Existem providências aqui que podem ser adotadas, mas existem outras de uma maneira mais simples. Mas, por exemplo, tem aqui a instalação de um grupo de trabalho com a Gestransp, com o TCE, com a Defensoria e com o Ministério Público. Seria uma maneira, uma audiência pedida por vossa excelência, por todos nós aqui, à Comissão de Trabalho num modo de monitorar a efetividade das recomendações que aqui colocamos. Eu senti isso muito na CPI do Feminicídio, que é fundamental que a gente coloque, e da intolerância também, a gente coloque as comissões permanentes como fiéis, vigilantes, vigilantes fiéis aqui das nossas recomendações feitas nas CPIs que são realizadas aqui por esta casa. Não mais renovar aqui a minha alegria de ser presidida por vossa excelência e de ter as manhãs de segunda-feira já devidamente agendadas para as nossas reuniões. Ousaria eu dizer que vou sentir falta dessa CPI. Um grande abraço e obrigada a todas e todos. Bem, a deputada Marta Rocha fez um adendo importante. Eu acho que, se faz necessário, 30% para o Fundo de Apoio à Comissão das Mulheres, e espero também que a deputada Marta Rocha não se esqueça que as segundas-feiras vão ficar marcadas para o resto da minha vida. Toda segunda-feira eu acordava às 6h15 da manhã para poder chegar aqui às 10h da manhã para ficar marcada para o resto da minha vida, que foi uma comissão parlamentar que demorou muito, mais de um ano, para se concretizar essa CPI. Então, eu vou sentir falta das segundas-feiras. Com a palavra, a deputada Regiane. Deputada Lucinha, só para, então, para sistematizar no relatório, poderíamos deixar, então, essa questão das receitas das multas. Um terço, um terço, um terço? Um terço. É razoável? Pode ser? Pode, pode. É razoável? Então, está bom. Bem, bom dia. Queria também começar cumprimentando a deputada Lucinha, a presidenta dessa CPI, tão importante que a gente conseguiu tocá-la no meio de um processo eleitoral. todos nós fazendo campanha e, obviamente, preocupadas com a responsabilidade de uma CPI tão importante para a população. Então, parabenizar a presidenta, que não deixou a peteca cair. A gente continuou fazendo as visitas, fazendo leituras, relatórios, e está de parabéns à deputada Lucinha. Bem, eu também concordo com o deputado Valdeck em relação ao relatório. Acho que aqui a gente chegou ao final e com bastante conteúdo desse processo que revela realmente o que a gente fez. nem muito grande, com muito conteúdo repetitivo, mas bem enxuto no sentido de que aqui tem a nossa produção, o nosso trabalho. Eu só gostaria, deputada Lucinha, que algumas questões, eu insisto na importância de se colocar no relatório. Eu também trouxe, a gente debateu e discutiu sobre algumas questões que, para a gente, é muito importante, nem que seja apresentado no relatório como uma indicação legislativa para o governador, para que seja reforçado. Foi fruto da nossa CPI, da nossa conclusão, do que é importante para tentar, não resolver o problema, mas tentar minimizar as mazelas que a população sofre ao ter esse sistema de transporte tão decadente como ele está aqui no Rio de Janeiro. Então, em relação à revogação do termo aditivo oitavo, eu acho que a gente tem que fazer uma indicação, Valdec. Eu acho que tem que sair aqui da CPI. É uma proposta que a gente coloque bem claro no relatório à indicação legislativa para o governador, revogando o termo aditivo. Principalmente, eu... Porque, assim, eu vi só sobre recomendações. E aí, eu acho que a gente pode ousar um pouco mais em relação a essa questão. não é só recomendar ao governador ou aos órgãos competentes, mas, em relação à mudança do IGPM para o IPCA, eu acho que a gente deveria colocar como indicação legislativa. E, assim, também, quanto à instalação do GT de caráter deliberativo. então, indicar para o governador a questão do caráter deliberativo desse GT com os vários representantes que estão aqui nas recomendações. A questão do concurso público, também. Está no texto, está? Mas, isso, mas não com uma indicação da casa, da CPI, do nosso grupo, indicando... Uma coisa mais enfática. Mais enfática. Não sei se todos concordam. Posso preparar? Não tem problema? Não se pode resolver acordo? Pode sim, pode. Desculpa, Regiane. É porque... Eu posso falar só sobre o termo aditivo? Porque aquele oitavo termo aditivo, o relatório fala muito sobre ele, tem recomendação expressa sobre ele. Na cláusula terceira, é aquela cláusula da prorrogação antecipada da vigência da concessão por 25 anos, que estendeu o prazo para 2048. Do contrário, a concessão expiraria em outubro de 23. Então, a gente tem que só ter uma... Saber em que tom a gente coloca isso, porque, assim, revogar, revogar significa suprimir a prorrogação. Eu acho que a prorrogação foi temerária. O nosso relatório é enfático nisso. Mas tem que ter uma mediação, porque também, de uma hora para outra, como que o Estado vai assumir. O relatório da CPI prevê, inclusive, que o Estado faça um estudo de viabilidade diante dessa experiência cheia de problemas da privatização, faça um estudo de viabilidade sobre a hipótese de reestatização do serviço. O relatório fala sobre isso. Está no texto. Está no texto. Agora, sim, sobre a revogação do termo aditivo, a gente tem uma recomendação. Eu até queria aproveitar para lê-la rapidamente aqui. Bem rapidamente aqui. É a página 155, a recomendação de número 8, Rejane. Nós estamos na mesma linha, entendeu, Rejane? Revisão do oitavo termo aditivo que prorrogou antecipadamente a concessão por 25 anos, a fim de modificar, em especial, sua cláusula terceira, vale dizer, de modo a reduzir o tempo de vigência da concessão para prazos que permitam ao poder concedente avaliar alternativas como reestatização da operação ou realização de nova licitação sem acarretar a solução de continuidade na prestação de serviço. O problema é que a gente não faça um encaminhamento que gere o que vai acontecer com as barcas agora em fevereiro. As barcas da concessão vai esperar em fevereiro de 23, o Estado não tem nenhum plano, o edital da nova licitação ainda está em processo de modelagem, o que vai acontecer em fevereiro de 23, no início da próxima legislatura, é que a população vai ficar sem barcas. Então, acho que a gente tem que ver como a gente faz. isso, nós estamos na mesma linha, esse oitavo termo aditivo é muito ruim sobre vários aspectos, só tem que ver como a gente encaminha de maneira a não produzir com o nosso encaminhamento uma solução de continuidade. O termo aditivo está correto, Valdek, ele é muito mais amplo, ele tem várias questões, mas uma que nós vimos aqui na CPI que não tem como o governo continuar seguindo é em relação a IGP-M. Esse, eu acho que a gente pode pinçar dentro do termo aditivo, que é amplo, eu acho que a gente pode pinçar isso e colocar como uma indicação legislativa para que o governador modifique imediatamente. porque a gente percebeu que atrelar tudo ao IGP-M, ele obviamente vai... Entendeu? Então, assim, eu acho que além da recomendação, tinha que ter alguma coisa mais incisiva em relação à indicação, ao que a gente está indicando como legislação para que o governador cumpra, se assim... Perfeito. é óbvio que a decisão final é dele, mas a Casa, a Verge, os deputados, a CPI, reafirmam que em relação ao IGP-M é necessário mudar o IPCA. Não sei se todos... Passar para o Luiz Paulo aqui, tem mais algum adendo? Não, e a outra é em relação à criação do batalhão rodoviário, se lembra, Marta? Está de estar... Ferroviário. 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 Eu vou botar rodoviário. Ferroviário. Também está. Também é recomendação. Também está. Está sim. O que a gente pode fazer, me permita uma interrupção, presidente Lucinha, a gente tem que ver, a nossa CPI tem que decidir, eu acho que a sua intervenção é muito boa, quais são as recomendações que estão aqui, porque tudo isso, IGP-M consta aqui. Sim. IGP-M, inclusive, é da carta de concessão, do oitavo tema aditivo, do contrato. É porque, Valdeque, a gente está... Eu me lembro muito bem, quando a gente trabalhou a CPI do feminicídio com a deputada Marta Rocha, para, além de recomendações, a gente criou... Dentro do relatório. Dentro do relatório, os projetos. Não há problema. Tanto projeto de resolução, o que deu para ser projeto de lei, a gente avançou em projeto de lei, e as indicações legislativas. É nesse sentido que estou propondo que a gente faça as indicações legislativas aqui no relatório. Vou passar para o deputado Luiz Paulo, mas acho que existe convergência em relação a isso. É muito rápido, deputada, porque praticamente está se concluindo aquilo que eu ia propor. Olha só, revogar o termo aditivo número 8, Evidentemente, se a concessão sofrer uma intervenção, ele está revogado. Se a concessão for continuar, ele não está revogado. Então, por via de consequência, essa terá uma decisão que vai ser discutida obrigatoriamente. Mas o que a deputada enfermeira Regênio coloca, e que está praticamente aqui homologado, é como a gente propôs quatro projetos de leis, nós poderíamos propor quatro indicações legislativas. Porque a indicação legislativa, qualquer forma, apesar da CPI a plenário, ela também vai a plenário. Do GPM, do GT, do concurso público e do batalhão. As quatro indicações legislativas, porque dá ênfase exatamente. Isso sendo uma questão central. Falta só a última questão que a gente colocou aqui. Luiz Paulo, foi a questão da LOA. Se lembra? Se a gente ainda pode, incisivamente... Isso a gente tem que fazer... Eu acho que o Valdeck citou isso, sim, também. Emendas à LOA. Emendas à LOA, que a gente vai discutir agora. Agora, o grande problema aí da LOA, eu já pedi que isso fosse, na minha assessoria, fosse levantado, é saber que montante a gente vai propor. Isso. E, evidentemente, de onde a gente vai tirar? No meu entendo de lei, tem que vir do Pacto RJ, dos recursos oriundos da CEDAI. Mas podia se... Aí não cabe indicação legislativa, porque depende da gente botar na LOA e lutar. Mas nós não poderíamos pedir a 70 deputados que alocassem um percentual? Porque, para todos nós, eu acho, para todos os deputados, é importante a questão do transporte. Mesmo que cada um tenha a sua autonomia e tudo... Eu acho que nessa questão, deputado, é impossível propor 70 deputados. O orçamento irá a plenário. Eu acho que esta recomendação que o deputado Valdeck fez, que é de todos nós, poderia ser a comissão de orçamento, para ser emenda de comissão, e poderia ser também ao presidente da casa, porque aí é uma atribuição nossa, garantir que o plenário vá aprovar. E aí, evidentemente, a fonte de recursos, porque o recurso não cai do céu, tem que vir lá do Pacto RJ da Concessão da CEDAE. Além de nós mesmos, os membros da CPI, fazemos em conjunto uma emenda nesse sentido. Isso que é sugerir. Uma emenda nesse sentido. Posso ser uma emenda coletiva. Posso ser uma emenda coletiva, inspirada no relatório, levando em conta os recursos, tendo como fonte os recursos do Pacto RJ. Uma ótima ideia, Valdeck. E isso entraria no relatório. A gente pode minutar aqui, como anexo ao relatório, uma emenda à LOA. A LOA já foi apresentada. Os membros da comissão parlamentar de inquérito. Está ótimo. Obrigado. Deputado Giovanni Ratinho. Bom, gente, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa presidenta, Lucinha, que já quero parabenizar. Foi um orgulho estar participando de diversas fiscalizações, em conjunto aqui com os outros parlamentares, porque, não sei se a Vossa Excelência lembra, mas, quando eu cheguei aqui, a minha indignação era muito grande por conta dessa empresa supervia. Quando eu era vereador em São João de Meriti, muitas das vezes a minha voz não ecoava para poder cobrar diversas demandas demandas e descaso nos ramais, principalmente que desse para a Baixada Fluminense. E hoje eu vi que a CPI pôde detectar diversos problemas, a falta de segurança pública, também detectamos em diversas plataformas de trem, como a de senador Camará, traficantes com arma de grosso calibre, bancada feita de alvenaria, com drogas ali vendidas, que, inclusive, o próprio policial que nos conduzia numa dessas fiscalizações falou abaixa o telefone que a gente pode ser alvejado aqui dentro desse vagão. É inadmissível estar acontecendo isso, como também construção feita desordenada a favelização por todas as partes de diversas cidades, não ter fiscalização do poder público. É muito triste ver isso acontecendo. Muros quebrados, não ter passarelas. E tinha diversas promessas de melhorias quando ganhou essa concessão. Vagão separado, vagãos novos, separado para as mulheres. Enfim, um descaso danado. Eu espero que essa CPI possa também ter ajudado aqui esse encontro dos representantes da Supervia, ter ajudado a vocês também detectar inúmeros descasos. E conversei também já com o governador Cláudio Castro. Ele vinha já se queixando da forma que estava sendo conduzida. E eu espero a gente ter contribuído com as nossas fiscalizações. E eu tenho certeza que vários deputados, não só dessa comissão, irão continuar fiscalizando e pedindo por mais melhorias. Porque cada vez mais a população está deixando de andar nos trens. E aí a nossa mobilidade urbana... Eu mesmo acabei de botar no grupo porque eu fiquei quase uma hora e meia para sair de São João de Meriti e estar aqui nesse momento. Então, assim, os trens... Hoje eu fico olhando ali, que eu moro à beira da linha ferro, mesmo município da Vila Rosali, os trens estão descendo vazios. E antigamente descia lotado da Baixada Fluminense. Então, foi um orgulho poder participar. Parabenizo o nosso Valdeque Carneiro, que foi um cara excelente, ouvindo as demandas dos outros deputados para terminar esse relatório. Muito obrigado por ter me convidado, Lucinha, a participar dessa CPI. Está bom, gente? Obrigado. Bem, antes de terminar, eu vou passar depois a palavra ao deputado Valdeque, nosso relator. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, agradecer imensamente a todos vocês. Todos vocês foram fundamentais para que hoje nós pudéssemos estar aqui para aprovação desse relatório. Dizer que as nossas vistorias têm um entrosamento muito pleno, cada um com um olhar diferenciado, um na questão da situação, da estação, da precariedade, a preocupação do dormente, não tem banheiro, tem população morando ao longo da linha ferra. Então, nós vivenciamos isso ao longo das vistorias que foram fundamentais, essas vistorias. Ver de perto o drama que a população sofre no dia a dia se depender do sistema ferroviário do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que o governador Cláudio Castro pouco se importava com a questão do transporte ferroviário. Para ele, era de menor valor ou, na cabeça dele, o trabalhador da Baixada ou da Zona Oeste chegava aqui de alguma outra forma, sem ser o trem. Porque foi através dessa CPI que o governador começou a acordar para a realidade que a população vive, vivencia no dia a dia, principalmente o passageiro do sistema ferroviário. O governador acordou tardiamente e nós tivemos oportunidade aqui, o Valdeque, como relator, sabe bem disso, e ouvimos aqui os diversos representantes da Supervia, o secretário de transporte, que votou três vezes a secretária de transporte, que ficou comando, cinco vezes. E essa CPI se debruçando nas matérias importantes sobre a questão dessa CPI, nós observamos a preocupação nossa em relação ao que estava acontecendo no sistema ferroviário e ouvimos de perto, por diversas vezes o Supervia dizer, que se não tivesse injeção de recursos do Estado, que o sistema ia parar. Isso me deixava, às vezes, sem dormir em casa. Olha, se até final de outubro não tiver repasso de recursos, o sistema para. E se parasse, seriam milhões de brasileiros que iriam ficar sem o transporte ferroviário. E, nesse sentido, essa CPI contribuiu muito a todo momento nas críticas ao governo do Estado, vou continuar nas críticas em relação ao governo do Estado, que demorou muito a acordar, e dizer que hoje a vitória maior que nós tivemos foi, primeiro, fazer todo o levantamento que era dever de casa da Agetransp, que era dever de casa da Secretaria de Transporte, que era do governador e não da CPI. Na aplicação deles, ver de perto como é que o trabalhador é transportado no dia a dia, todos os dias, da sua casa, até o trabalho. E essa CPI ocupou esse espaço apresentando, vistoriando e comprovadamente demonstrando, não só por ser militar quanto por ser civil, de várias estações ferroviárias que estavam namorando narcotráfico, porque nem eles sabiam onde era a mancha de violência. A tal da mancha da violência e a mancha do mapa dos rupos, dos furtos de cabo, só foi possível através da constatação nossa, das nossas historias, que nós colocávamos claro, tanto para por ser militar quanto para o civil, como também a própria sequela de transporte, EG-Transp, que a mancha do narcotráfico era localizada e que aí deveria ser o trabalho de inteligência da possibilidade do civil no sentido de contornar e resolver a situação. O tempo se passou e hoje, deputado Luz Paulo, que está cochichando com a minha nome, deputada Marta Rochas, dos cochichos, continua em Pará de Lucas o narcotráfico, continua em Senador Camará a estação com o narcotráfico e a supervivência de saber também, eu vou ter que fotografar de novo? Será que eu vou ter que fotografar tudo de novo? Está lá, porque é onda de trem. Então, está lá, o narcotráfico continua. Então, eu acho que, no nosso relatório, eu acho que eu queria pedir isso, mais detalhadamente, ao deputado Valdeck, que fosse mais objetivo na questão do relatório, a volta do batalhão ferroviário, porque, se você pede a pessoa civil e a pessoa militar, vai continuar esta bandalha, porque, no meu entendimento, é uma bandalha. E uma outra coisa que eu queria aproveitar, essa oportunidade e dizer da imensa alegria de conviver com vocês nas nossas idas, nas nossas vistorias, foi que nós começamos a ver de perto o sofrimento da população, que, muitas vezes, passava por rãs, e dizia assim, ó, o trem parou, porque vocês estão aqui, lembra dessa história? Só por isso. Ou então, aquela senhora que é moradora lá de Antares, veio aqui, deu o depoimento dela, sai de casa, uma hora e meia mais cedo, porque o senhor não chegou no local de trabalho e perdeu o meu emprego. Nós vivemos isso aqui. Como também aquele policial que falou, se eu fosse vocês, não ia lá para a Baixada, não. Foi isso, Marcos? Não vai para o ramal o biaforroxo, não, que lá é o xeroteiro. Então, nós vivemos essa realidade toda. Então, fiz uma pequena alteração, não tenho que falar do 4.3, de limpeza, higiene, e implantação de abelos públicos. Fiz questão que constasse. Contudo, não é que se observa no âmbito da supervia. Isso por quê? De respeito que não existem 104 estações de trem. Apenas 21 delas possuem banheiros. Ou seja, 20% apenas disponibilizam de sanitário. O que é desastroso. equivocadamente, o déficit no fornecimento dessas instalações essenciais dos usuários. Aí eu coloquei. Diante disso, deve ser imposto à concessionária a apresentação de um cronograma de 24 meses visando a implantação de banheiros públicos em todas as estações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do usuário e eficiência da prestação de serviço. Porque eu acho um absurdo a pessoa que depende do sistema ferroviário fica às vezes 45 minutos, uma hora esperando a composição. Estudo e 24. Não, não, não. Estudo, não. Não, cronograma para execução. A presença de um cronograma de 24. Implantação de banheiro. Implantação de banheiro não é projeto. Não é difícil você fazer um projeto de banheiro. O deputado de utilizar. Eu não fiz questão de fazer essa alteração, deputado. Muito bem, claro. E dizer que essa CPI demonstra que o Parlamento Fluminense está de encontro aos interesses da população, preocupada com a situação que o nosso dia a dia da nossa população. E dizer mais ainda, deputado Amarca Rocha, que como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, eu fiquei muito feliz de ter você ao meu lado, deputado Ospaulo, Valdeck, Rejane, Dionísio, meu amigo Guilhermar Coelho, o Ratinho como suplente, que foram pessoas que sempre tiveram preocupado com essa questão do transporte ferroviário. E dizer mais ainda que, deputado Ospaulo, se puder fazer um projetinho, caminhar para a supervia sem custo, de repente, vocês podem aproveitar a sua sugestão e resolver a questão dos sanitários, que é uma vergonha. A pessoa toma um remédio porque ela tem problema de pressão alta. chega na estação, quer ir no banheiro, ela não vai no banheiro. Uma pessoa de idade também tem pedido de banheiro. A questão da sensibilidade. A sensibilidade foi tratada também, uma questão da sensibilidade foi tratada. Mas esqueci de colocar a questão do banheiro porque é emblemático. E, para encerrar minhas considerações, três vezes depois das eleições, deputado Mata Rocha, a estação de trem de Santa Cruz, não é isso, PV? Ficou fechada. Foi um caos. 5h15 da manhã, todo mundo me ligando, fecharam a estação de Santa Cruz. Foi aberta às 15h para as 6h. Ficou fechada de 4h30 da manhã até 15h para as 6h. E aí, o dia depois das eleições. Aí, quando reabriu a estação de trem de Santa Cruz, a maior parte da população já tinha se virado de outro jeito para poder chegar no local de trabalho. Então, eu continuo nessa minha determinação de ter esse grupo de trabalho formado pelos membros da Comissão de Transporte, da CPI, com mais a Comissão de Transporte, de alguma forma, cobrar. E queria cobrar. Eu fiz um ofício, encaminhei à Supervia, que eu não sabia os R$ 277 milhões que foram repassados pelo governo do Estado, deputado Oswaldo, foram R$ 277 milhões, foram repassados, vão ser gastos até o dia 31 de dezembro. Eu quero saber o que foi gasto, porque eu não vi nenhum retorno de acessibilidade. Eu não vi nenhum retorno em relação à questão do banheiro, porque eu vi construindo um muro na Baixada. Um muro na Baixada, eu vi muito. Muita construção de muro. Mas, enfim, não é verdade? Estou mentindo, você já viu tanto tijolo e cimento na tua vida lá? Tu nunca viu, nem eu. Eu fui lá para ver de perto, fotografei. Estavam fazendo os muros. Então, eu fiz um ofício solicitando os investimentos dos R$ 277 milhões e você gasta aonde? Ia ser na questão do sistema de operação, nos dormentes, na questão do problema sério que nós temos aqui dos banheiros. Aonde foram gastos de dinheiro? Porque o que eu tive de perto, Giovanni Ratinho, você da Baixada, deputado de Rio, foi a construção de muro. Agora, efetivamente, foi feito o ofício, ainda não foi respondido pela supervia, certo? Eu espero que a supervia responda até o final desse mês. Mesmo o trabalho da CPI seja encerrado, mas que eu vou fazer a leitura da resposta da supervia em razão dos R$ 277 milhões terem sido repassados à supervia graças ao trabalho que foi feito, desenvolvido aqui na nossa CPI, apresentando todas as perspectivas, as prioridades. e eu quero saber. R$ 277 milhões. Você não andou na Baixada, eu comandei. Mandei duas vezes na Baixada. Mas uma coisa eu me assustei. Qualidade de muro lá em Nilópolis? Ô, gente, bota tijolo e cimento lá em Nilópolis. Muro à vontade. Eu queria saber, efetivamente, foi gastar onde? De que forma, se foi através das prioridades que foram levantadas aqui a bem do usuário do sistema de trem? Então, fica para a supervia. Ou o governador resolve essa situação, da supervia, e vocês começam a operar o sistema definitivamente correto, ou então o governador faz a encampação da supervia ou faz uma nova licitação, porque, do jeito que está, não mudou muita coisa, não, viu, gente? Só tirou de foco a questão do furto de carro. A questão de foco, furto de carro. Está certo? E o aumento da passagem. E o Expresso Santa Cruz só voltou na hora de pico. Na manhã, na madrugada e no final do dia. O restante do período do dia não tem o Expresso Santa Cruz. Estamos aguardando, disseram que no mês de outubro iriam passar as informações junto com a Getrans, porque até agora não chegou nada na CPI em relação a essa questão da volta do trem do Expresso em todos os horários. Nós só temos na madrugada e no final da tarde sentido Santa Cruz. Então, essas são as minhas palavras a todos vocês, o carinho que eu tenho por todos. Dizer que foi bom ter a nossa TV Alerja nos acompanhando nos diversos momentos, a comunicação social, a todos os assessores. Dizer que estou disposta aqui para frente. Demorou um ano uma CPI dessa. Tem mais uma aí que também não sai de jeito nenhum. Quem sabe, ano que vem, a gente consiga tirar também do fundo do baú. Chama a gente de novo. Essa CPI foi chamada a CPI, sabe do que, Barta? Que era chamada dele. Aí, nos meios políticos, a CPI dá porrada. Era porrada no governo, mas não era porrada. Estamos defendendo o direito do usuário. Porrada é outra coisa. Porrada é quando ele vai lá e ir, pega os direitos dos cofres públicos e gasta de outras formas. Utiliza instituições para contratações espúrias. Isso, sim. O que nós fizemos foi tentar diminuir e salvar um pouco o estima da população do Rio de Janeiro. Obrigada a todos vocês. Passar a palavra para o Valdenk. Eu pedi para falar novamente, pessoal, porque eu queria fazer alguns registros aqui antes. Primeiro, agradecer essa rodada de sugestões que surgiram. Avisei já para a assessoria que está preparando o documento público. Não deixa quieto, porque vai ter mais sugestões e é bom que tenha. É bom que tenha. Então, meu compromisso, meu compromisso, evidentemente, é fazer a sistematização dessa última rodada de sugestões. Não esperava diferente, porque é uma CPI cujos participantes se dedicaram a fundo, se aprofundaram no estudo do tema. Então, eu queria agradecer mais essa rodada de sugestões. Eu queria também ressaltar, Lucinha, como foi importante a sua perseverança, sabe? Como foi importante a sua perseverança perseguindo tenazmente a instauração dessa CPI. Eu acho que agora, no dia de hoje, a gente visualiza com mais clareza ainda como valeu a pena que você tivesse insistido. Queria também registrar que concluo meu trabalho de relator na Leja, porque fiz várias relatorias, essa é a última. Fico feliz que essa seja útil em torno desse tema, porque a gente está tratando de um tema que é dos mais importantes para a vida cotidiana da população do Rio de Janeiro. O Luiz Paulo já falou aqui uma vez, uma das nossas oitivas, isso apareceu no relatório, o transporte ferroviário de passageiros é o eixo da mobilidade na região metropolitana. É o transporte, é o modal mais central, porque, a partir dele, as pessoas se deslocam depois para outras regiões da capital, seja através de ônibus, seja através de metrô, seja através, agora mais recentemente, de VLT. Então, o eixo da mobilidade é o transporte ferroviário, que é o modal mais popular e é o que corta as regiões mais populares do Estado de Janeiro, seja a Baixada Fluminense, seja os subúrbios da Zona Norte e os bairros da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante ressaltar. De minha parte, isso não é necessariamente uma posição de toda a CPI, eu considero, Marta, que essa experiência fracassou, que essa experiência de privatização fracassou, fracassou. E por isso que a gente recomenda aqui que o Estado tenha a possibilidade de rever esse modelo, seja revê-lo para eventualmente decidir por uma reestatização da operação do serviço, seja eventualmente fazendo uma outra licitação sob outro formato, concretamente, o que a gente constata é que esse modelo, essa experiência fracassou. Sobretudo, levando em conta o interesse do usuário, levando em conta a cidadania do usuário, porque a mobilidade é um fator fundamental de cidadania. Ninguém é cidadão, de fato, de verdade, se não consegue circular pelas cidades, se não consegue se apropriar das cidades, se não consegue praticar o cotidiano das cidades. E pior, fracassou não só pela prestação do serviço, mas fracassou também pela forma como o governo do Estado, como o poder concedente, não fiscalizou esse tempo todo. Não fiscalizou. Foram vergonhosas as oitivas com autoridades executivas estaduais aqui. Secretário de Transporte, presidente da Central Logística, o tempo todo com discursos de esquiva. Eu não sei, cheguei agora, estou há pouco tempo, não conheço o relatório. O tempo todo isso. Então, como pode o governo do Estado conceder a operação de um serviço tão essencial para o dia a dia da população e, ao mesmo tempo, sequer se organizar para fazer, Regiane, o serviço de regulação e fiscalização. A Secretaria de Transporte é uma secretaria semelhante aos motéis de alta rotatividade. Toda hora muda a gente, toda hora muda a gente, toda hora muda a gente e ninguém sabe de nada, ninguém responde por nada, ninguém tem uma opinião assertiva sobre nenhum assunto. E, para piorar, a agência reguladora também não faz a sua parte. Eu fiquei chocado, não surpreso, mas ainda assim chocado, como recentemente, no plenário da LERJ, quando se votou aqui a recondução da presidência da Agetransp, como alguns deputados diziam, estou insatisfeito com a Agetransp, mas voto pela recondução. Mas como é que pode? Mas pode. Então, é muito importante lembrar que a agência reguladora não cumpre o seu papel, nunca foi estruturada para cumprir esse papel, mas nós já demos contribuições. na legislatura passada teve, Luiz Paulo, uma comissão especial que se debruçou especificamente sobre a modelagem das agências reguladoras do Estado. Nós apresentamos um projeto de lei nesta legislatura. Esse projeto de lei foi vetado porque ele tinha caráter determinativo. Nós fizemos um outro projeto de lei com caráter autorizativo. Foi aprovada a lei no Estado. Não é isso? Agora precisa ter efetividade, porque o modelo de agência reguladora também não funcionou, não prosperou. Então, eu queria fazer, Lucinha, esses últimos apontamentos. Me comprometer aqui com a sistematização dessa nova rodada de sugestões, todas muito boas. E agradecer a todo mundo pelo apoio, pela acolhida e pelo trabalho coletivo que nós pudemos empreender aqui nessa CPI. Não só, repito, os parlamentares, mas todas as assessorias e também as equipes técnicas da Alerj que nos acompanharam especialmente a TV Alerj. Era isso. E dizer que nós não estaremos mais em nenhuma CPI. Mão do que vem. Podem participar conosco aqui de outras formas. Estamos convidados. Tem que colocar em votação. em votação. É verdade. Desculpa. Gostei de colocar em votação o relatório final com as alterações que foram apresentadas agora no momento aqui. Deputada Marta Rocha. Voto favorável, dizendo da minha alegria de ter participado dessa CPI. Deputado Luz Paulo. Senhora Presidente, além de votar favorável, o nosso relator é um enciclopedista. E ele abriu aqui os trabalhos dizendo que o governo do Estado estava em topor em relação ao tema. O sinônimo de topor é dormente. Então, o governo do Estado é dormente em relação aos dormentes também. Estou votando favorável. Deputado Giovanni Ratinho. Favorável. Deputado Enfermeira Rejane. Eu também voto favorável ao relatório. Deputado Valdeck. Favorável a essa produção coletiva do nosso relatório. Eu também sou favorável. Relatórios foram feitos por todos nós. Acho que todos nós estamos de parabéns. Uma só de palmas para essa CPI ter conseguido a gente tratar de atividade através do parlamento com um tema tão polêmico como a questão do transporte do Fluminense. Obrigado a todos vocês. Nada mais havendo a tratar. Gostaria de agradecer a presidência de todos e comunico que a comissão está encerrada. Marta Rocha não vai mais me ver segunda-feira. Dionísio, espera aí um minutinho. Gente, vamos aproveitar. Antes de encerrar, vamos ouvir o nosso deputado Dionísio Lins. Primeiro, parabéns a todos. Eu quero que... Está cabelo preto, hein? Cabelo preto. Meu voto favorável, viu? Melhor que meu voto favorável a esse trabalho que vocês fizeram à frente dessa CPI. Um beijo, Dionísio. Obrigado pelo carinho. Gostei dos cabelos, hein? Mudou o estilo agora. Depois disso... O que a tinta e o botox fazem? Não, botox ainda não usei não, mas a tinta é de todo mês no cabelo. Bem, gente, obrigado pelo carinho de todos. Está encerrada a sessão de hoje. Obrigada. Botox e sim. Um acajudo. Beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tivigalista Tivillalista 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 Tivillalista